Claro, nem os pássaros idiotas dessa praia sabem se divertir. Opa, assim melhorou. Ai! Quer me desafiar no combate aéreo? Manda ver, insectoide! Versão brasileira Dela Arte Rio Um outro ET? Haha, que beleza! Vamos ver o que você faz. Parece que você não é forte. Tem um rápido. Ai, larga! Ai, gente! Olha! Show! Show! Oba! O que é que o Ben está aprontando? É o Ben? Que... Ben? Peraí, que ET ou ET que o Ben se transformou agora? Parece que ele precisa de ajuda. Espiros! Espiros! Espectório! Para com isso, pai! Ai, tá me listando o meu tornozelo! Pai! Eu senti isso. Vamos ver se você também vai sentir. Perdeu alguma coisa? Tá pensando mesmo? Mandou bem, Dolinhão. Ninguém mexe com o... Glória! Parabéns, Panacas! Agora nunca vamos saber de onde foi que o bicho veio. E aí! Obrigado.